Posso andar na água. Para o Nink Simulator. Podes. Olha que apoda. É, tu não corre. Ó a porta. Estás a baca. Já lá se ia pôr-me. Eu caí no carro. Quer dizer, posso andar na água, Thanos. Não podes andar no carro. Oh, podias ter dito. Pega no carro. Mete no carro. Agora já fui. Agora já fui. Tu não pôs com o buggy para a água. Fui. Posso ir a nadar ao menos. Pode. A nadar pode. Ai que legal. Pensei que dava. Não dá. Nunca viste um buggy nadador. Ai que legal. Ai que legal.